Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos, todas, todos que estão nos acompanhando aqui nesse nosso primeiro encontro do terceiro fórum de africanidades. Muito contente de poder estar aqui recebendo nossas convidadas, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, esperando que hoje estejam todos bem, com saúde, de preferência, quem pode, em casa. Meu nome é Renata Bittencourt, sou coordenadora da área de educação no Instituto Moreira Salles, e esse é um encontro criado, pensado pela área de educação, criado e pensado coletivamente pelos educadores, que com essa equipe e com muito carinho, com muito afinco ele foi pensado, por isso dá tanta alegria poder estar aqui com vocês compartilhando essas mesas todas aí que vão se seguir a partir de hoje. Eu sou uma mulher negra, de 51 anos, com cabelos escuros, curtos, estão presinhos, preenchados para trás, estou com uma roupa roxa, verde, azul e branca, uso óculos de cor marrom, que eu coloco e tiro toda hora, tenho uma pulseira de flor branca no pulso esquerdo, e aqui na sala onde eu estou, tem uma gravura suí vermelha aqui atrás de mim, penduradinha numa parede branca. Nós contamos aqui com duas intérpretes de Libras, a Meire e a Erika, preta, de cabelo preto, com mechas brancas, de tamanho médio, seu cabelo está preso, seus olhos são pretos, ela veste uma camisa preta, e ao fundo, de onde ela está, tem uma parede branca. E a Erika é uma mulher negra, de tom de pele mais clara, de dreads e olhos escuros. Ela está de camiseta preta, e ao fundo tem uma parede de cor branca. Antes de dar início à mesa, vou compartilhar com vocês alguns avisos protocolares, né? A gente está transmitindo essa mesa pelo YouTube, mas também pelo Facebook. Vocês podem ativar as legendas em português, nas configurações do vídeo. E para contemplar nossos participantes cegos e com baixa visão, nós vamos pedir para todos os participantes, como vocês viram agora, para que todos possam se descrever. Esse encontro está sendo gravado, vai ser disponibilizado depois no canal do YouTube do IMS. E nós pedimos que vocês fiquem atentos ao Instagram, ao site, no perfil IMS Educa, do Instagram, que nós vamos ali divulgar essas informações todas, né? E nós vamos colocar aqui também, nos comentários, de tempos em tempos, o link de acesso ao nosso formulário de participação. Ele está na plataforma, a gente utiliza o Google Forms, e nós pedimos para vocês a gentileza de responderem esse formulário. Para a gente é bem bacana poder ter esses dados, né? E se vocês precisarem de certificado, tem um campo, vocês podem solicitar ali, a gente faz o envio para todos que desejarem, né? Bom, a ideia desse encontro é ela colocar em diálogo educadores e também profissionais que estão no campo dos museus, das instituições culturais, colocar essas pessoas para conversarem, para trocarem ideias aqui, né? Instituições socioculturais também, pessoas que estejam atuando na área do urbanismo, na área das artes visuais, na área da pedagogia, tão fundamental, e estabelecemos um tema, né? Dos processos educacionais e artísticos como territórios de cura, né? Então, a equipe pensou como esse território, né? Que pode ser tão restaurador, né? Para a vida da sociedade, pode ser instaurado a partir desses processos que são mobilizados pela arte e pela educação. Então, o objetivo foi abarcar esses desafios simbólicos, mas que são também desafios práticos, que esses educadores, que esses agentes, que esses profissionais têm enfrentado, com um olhar muito especial para aqueles que são negros, para aqueles que são negras, né? E que têm enfrentado aí desafios específicos no seu dia a dia, na sua labuta diária, né? Enfrentando o que esses séculos têm criado na história brasileira os padrões coloniais que nós vemos, nós temos herdado, né? A mesa de hoje se chama A Perspectiva da Subjetividade, Diálogos com a Prática Artística. E a ideia, hoje, em específico, foi colocar aqui para conversar duas pessoas que têm trajetórias muito distintas, mas que se tocam em alguns pontos, né? Nós temos, vamos ter aqui para conversar a Renata Sampaio e a Keina Elesson. Tem as duas atuações na área de curadoria, mas caminhos bastante diversos também. Então, vou começar apresentando aqui a Renata para vocês. Renata é artista, é educadora, também curadora. Tem uma trajetória muito diversa, né? Com uma produção que se relaciona aos temas relacionados ao corpo negro, território e intimidade. E acho muito interessante destacar essa questão da intimidade porque ela é muito pouco abordada ou vista na nossa sociedade, né? É quase um segredo, é quase um tabu, né? Essa dimensão simbólica do sensível e do íntimo na vida negra, né? Ela possui 15 anos de experiência com arte e educação e eu destacaria aqui a sua experiência muito importante, uma contribuição riquíssima, nas duas últimas edições da Bienal do Mercosul, que a gente sabe que é um laboratório maravilhoso para o contato com a arte contemporânea e com uma enorme diversidade de públicos. Atualmente, ela é coordenadora educativa da terceira edição do Frestas Trienal de Artes. Renata, querida, olá, bem-vinda. Que bom que você pode estar aqui para essa troca e essa conversa conosco. Olá, boa noite. Boa noite já, né? Boa noite, Renata. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Nossa, é um prazer muito grande estar aqui. Bem, antes de começar, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Tenho dreads pretos, longos e finos, que eu amo. Hoje eles estão metade presos e metade soltos. Eu tenho olhos castanhos escuros. Uso óculos roxo. Nesse momento, tenho o reflexo do computador no meu óculos, que eu odeio, mas não tenho muito o que fazer. Ao fundo tem uma parede branca, com alguns livros, e também uma porta de alumínio. Bem, eu queria começar essa fala agradecendo o convite do Instituto Moreira Salles para integrar essa mesa junto com a Renata e a Keina, que são duas mulheres que eu admiro muito. Queria também elogiar esse time incrível de convidadas dessa edição do Aficianidades. Estar junto com essas mulheres nessa programação me honra muito, fico muito honrada e me faz olhar com muito carinho para a minha própria trajetória. e me faz pensar muito nesses caminhos que a gente tem trilhado na arte e na educação no presente e nas infinitas possibilidades que a gente vai poder ter no futuro, com tanta gente boa discutindo essas questões e tendo a racialidade como centralidade também nessas questões. Bem, eu, como a Renata falou, eu sou artista, educadora e curadora. Eu sou as três coisas juntas, sem hierarquia em nenhuma delas, entre elas. Eu gosto de pensar que eu atuo na encruzilhada dessas três áreas. Eu sou formada em artes cênicas, atualmente estou no mestrado de artes visuais, mas eu entendo que o trabalho em arte e educação foi também uma formação para mim. E aí também fico muito feliz que esse convite também veio através das equipes educativas dos Institutos Moreira Salles, isso me deixa muito contente. Eu atuo com arte e educação em espaços artísticos, museus e centros culturais há 15 anos. Então, assim, praticamente metade da minha vida trabalhando nesse contato direto com obras e públicos. E eu entendo a recepção da obra de arte de uma forma muito íntima. E adorei quando a Renata trouxe essa dimensão da intimidade, que, enfim, essa noção de intimidade me guia muito no meu trabalho. E a partir dessa noção de intimidade é que a minha noção de curadoria surge e o meu trabalho com as questões étnico-raciais também. Eu sou de Realengo, Rio de Janeiro, subúrbio carioca. Desde pequena, a dança e o teatro ocupavam um espaço muito importante na minha vida. Acho que, provavelmente, minha mãe me colocou em todos os projetos sociais artísticos que teve oportunidade durante a minha vida. Então, fui seguindo muito por esse caminho das artes do corpo, integrando grupos de teatro, até que, seguindo essa lógica, eu fui fazer faculdade de teatro. Fiz artes cênicas na Unirio, no Rio de Janeiro. Só que, ao chegar na universidade, eu descobri um teatro bem diferente do teatro que eu estava acostumada nas minhas práticas. Lá, eu descobri um teatro que não era mais um lugar de encontro de pares. Não era mais um lugar de construção de narrativas a partir da minha própria realidade. Eu encontrei um teatro que, para mim, era um lugar da diferença. Na universidade, eu me descubro uma mulher negra. E me descubro uma mulher negra porque descubro que existem papéis sociais e artísticos para mulheres parecidas comigo. E que, nesse encontro desses papéis e desses estereótipos que eu acabo me descobrindo presa dentro da universidade, eu encontro o que a Patrícia Rio Collins vai chamar de imagens de controle. que são esses lugares sociais, esses estereótipos, essas imagens que nos apaixonam. As imagens de controle servem para todo mundo, mas, principalmente, elas têm um foco nas mulheres negras. Então, são aquelas imagens que a gente está bem acostumado, principalmente das novelas, que têm mudado com o tempo, mas que ainda é muito forte. que são a imagem da mulher gostosa, a empregada, a ama de leite. Então, essas imagens bem estereotipadas que definem bem que lugar cabe a mulher negra na sociedade. E aí, enfim, se a gente pensar as artes cênicas e toda essa noção de representação, vão acabar também ajudando na construção e na difusão mesmo dessas imagens. Então, foi um momento muito difícil de ver que aquele lugar não me parecia ser um lugar de liberdade, mas, principalmente, um lugar de prisão. Mas, ao mesmo tempo, nesse espaço acadêmico, e também nesse momento da minha trajetória, eu já estou atuando em espaços culturais com arte e educação, como educadora, nessa minha trajetória, eu descubro também a performance pensada pelo campo das artes cênicas. E aí, na performance, eu descubro um lugar de liberdade. Eu descubro um lugar de autodefinição. a partir dessa linguagem, eu posso falar em primeira pessoa, eu posso falar o que eu quiser, eu posso construir outras narrativas para mim, para os meus, e eu posso negar e até mesmo denunciar essas imagens de controle. Eu acho muito interessante a gente falar da performance nesse lugar da possibilidade de controle do seu próprio trabalho artístico, mas também, se a gente pensar das possibilidades da linguagem, e aí, vindo um pouco, de novo, com a apresentação que a Renata Bittencourt fez de mim, eu acho que, para mim, a performance foi muito importante porque a performance me possibilitou esse lugar da intimidade. E a intimidade, ela nos ajuda a trazer humanidade para o corpo em performance. Quando você se torna, quando você compartilha de um momento de intimidade com o público, com alguém, você desconstrói exatamente aquilo que o racismo constrói para a gente. Então, usando alguns exemplos dos trabalhos que eu já fiz, então, quando eu faço uma performance em que eu pinti o meu cabelo em público, por exemplo, durante muitas horas e pego esse cabelo e distribuo esse cabelo para quem está assistindo, trago esse movimento que é um movimento da vida íntima, do doméstico, levo para fora, levo para a rua, levo como trabalho artístico e dou esse cabelo que é uma coisa extremamente íntima, é um pedaço do meu corpo, é algo que carrega o meu DNA e eu entrego para a pessoa que está me assistindo esse gesto, ele é um gesto que desestabiliza, tanto num exemplo, num exercício muito simples de imagem e significado, enfim, a partir do momento que você está com o meu cabelo na mão, você vai ver que o meu cabelo é fofinho, que o meu cabelo é cheiroso, que o meu cabelo é maleável, ou seja, que o meu cabelo é exatamente tudo aquilo que falam que não é, tudo aquilo ao contrário do que dizem que é um cabelo crespo, um cabelo de uma mulher negra, ou então quando eu faço um trabalho, eu gosto muito de trabalhos de longa duração, mas quando eu faço um trabalho em que eu me coloco vendada num elevador, por exemplo, e convido as pessoas para dançar, então, da responsabilização do outro pelo meu corpo, esse corpo de uma mulher negra que é taxado de tantas coisas, como é que você lida nesse grau de intimidade tão próximo, que é o corpo no corpo, com uma pessoa que não está naquele momento conseguindo ver, então, se a dança já é algo extremamente íntimo, em que a gente compartilha o corpo no corpo do outro, com o olho vendado ainda tem o fato de que você não consegue ver o que está acontecendo, então, você tem que se responsabilizar pelo movimento e também pela confiança que aquele corpo vendado traz, enfim, são só dois exemplos para vocês terem uma noção de como a intimidade é algo bem central no meu trabalho, de como que eu entendi que me colocar disponível e causar essa intimidade com o público faz com que o público seja obrigado a me enxergar enquanto um ser humano, pode parecer uma coisa um pouco óbvia, mas quando a gente fala de racismo é exatamente disso que a gente está falando, desse corpo que não é pensado como um corpo humano mesmo. Enfim, e aí, trabalhando com performance, me entendendo nesse lugar, eu começo também a entender que eu não estou sozinha nesse lugar e começo a descobrir que existiam várias mulheres negras em várias partes do Brasil que também estão se estavam, estão se autodefinindo e criticando um mundo que coloca para elas uma outra imagem. Então, existiam várias mulheres performando e trazendo toda essa questão e eu gosto de trazer com o nome de quase que de uma pedagogia antirracista através da performance atuando também em várias partes do Brasil que eu começo a saber que também estão aí, então descubro Priscila Rezende, Juliana dos Santos, Olivia Bainon, Renata Filinto, Michele Matiusi, Shalene Bicalho, enfim, de repente aquele momento de solidão para mim se transforma num momento de felicidade de ver que existem muitas mulheres fazendo isso. Então, eu começo a quase que colecionar o trabalho dessas outras mulheres, começo a criar um repertório de imagens, começo a colecionar os vídeos de trabalhos delas como uma espécie de coleção mesmo, uma coleção que fica ali guardada no computador, mas que me possibilita sempre acessar e sempre visualizar que existe uma forma de arte que o que a gente faz também é arte, que aquele cubo branco que eu estava acostumada a trabalhar até aquele momento enquanto educadora não é a única possibilidade de arte que existe, né? Então, porque, enfim, como eu falei, muitos anos trabalhando na arte educação com o tempo começou a me incomodar muito o fato de ser o único corpo negro dentro do cubo branco, né? De ser a única educadora ou, às vezes, uma das únicas educadoras presentes naquele espaço e, muitas vezes, ter como pares apenas a equipe de segurança ou a equipe de limpeza do museu, não ver naquele lugar os outros corpos negros como público, como artistas, né? E também entender esse lugar da intimidade também nesse espaço, né? Então, pensar que o educador de museu, ele também, talvez ele seja o agente de maior intimidade dentro de uma de uma exposição, né? Porque o educador é quem está ali cara a cara com o público, né? Não como ponte, que é normalmente uma uma a função, né? É que se atribui ao educador, né? Eu não penso muito nessa ideia de ponte, porque ponte significa que ele é apenas uma um dispositivo de comunicação, né? Mas eu gosto de pensar o educador como a como um conceito que a Patrícia Ricollis também traz, que é a All the Side of the Dream, né? Gosto de pensar o educador como esse conceito, né? O educador é esse agente que ele está dentro do museu, né? Ele está no Cubo Branco, ele está dentro da instituição, mas ele não faz parte da instituição, mas ele está tão profundamente bricado dentro dela, que ele consegue ter um olhar privilegiado sobre todo aquele sistema, né? Envolvido, que inclui dos curadores, dos artistas, ao público, né? Então, de uma de uma gente muito importante dentro dessa lógica artística. e também como um intelectual, né? Acho que é sempre muito importante frisar isso. E como intelectual, essa mediação, essa conversa que ele vai ter com o público, ela tem que ser o mais autônoma possível, eu penso. E nessa minha relação de intimidade e autonomia dentro do processo de mediação artística, para mim vai ficando cada vez mais difícil separar o que era uma atividade educativa de um trabalho artístico-autoral, por exemplo, né? A experiência de recusar ou aceitar uma narrativa trazida por uma obra ou por uma exposição me fazia criar trabalhos que às vezes entravam como um trabalho de mediação dentro da exposição e às vezes entravam como um trabalho autoral mesmo. desenvolvido para além daquele espaço. E nesse contexto desses trabalhos educativos que estão indo muito mais num caminho artístico, eu começo a ficar com muita vontade de exibir a minha coleção, de exibir esses trabalhos dessas mulheres que estão ali guardados no meu computador me ajudando a me curar do trauma colonial. eu fico com muita vontade de trazer esse arsenal junto comigo para os meus trabalhos de mediação. Deixa eu ver um copo d'água aqui. Então, eu começo a trazer esses trabalhos dessas mulheres, principalmente os trabalhos em vídeo, e exibir enquanto atividades educativas de exposições. Muito numa vontade de querer mostrar essas outras narrativas na arte para as pessoas, de querer que as pessoas vejam e querer ver o que elas sentem vendo aquilo, o que muda na cabeça delas vendo esses trabalhos, o que ouvi-las, conseguir fazer uma exibição desses trabalhos e conseguir conversar com as pessoas depois. Isso, para mim, era nitidamente um trabalho educativo. Depois, eu me toquei que não, que isso também era uma atividade educativa, mas isso era também um trabalho de curadoria. E curadoria de dois modos, curadoria enquanto essa noção de curador mesmo, que escolhe, exibe trabalhos, mas também de curadoria no sentido de cura do trauma colonial mesmo. Então, trazer essas obras que me curavam para o público e ver o que acontece com elas. E as reações para esses trabalhos foram as mais diversas possíveis. Mas aí, de novo, trazendo essa imagem desse dispositivo da intimidade, esses trabalhos, eles provocavam nesse lugar. Então, e aí não tem como você não ser tocado, porque é um movimento de espelho quase. Então, você visualiza esse trabalho, que é um trabalho que deixa muito exposto, de uma maneira muito próxima, essas violências coloniais e elas... E isso te afeta, porque não tem como você ver aquilo e ficar em colume. E acho que as formas de reação a esses trabalhos dizem muito sobre o nosso sistema racial e como que a arte lida com isso. Enfim, eu ainda tenho elaborado isso, esse é o tema do meu mestrado, inclusive, que eu estou desenvolvendo ainda, mas é algo que me interessa muito. E aí, essa curadoria, ela extrapola esse ambiente educativo e ela ganha vida enquanto uma exposição mesmo, enquanto uma mostra. E aí, ela vai cada vez mais aumentando e adentrando outros lugares, sendo exibida dentro da universidade, virando o trabalho acadêmico de outras pessoas negras, e aí, penso como isso volta ao começo da minha fala, como um exercício de cura individual minha, acaba virando também, afetando essas pessoas e acaba entrando dentro da universidade e aí, esses trabalhos de arte, eles vão agindo na cura desse sistema educativo epistemicida, né? Eu não sei se eu tenho mais tempo que eu estou aqui falando. Já passou muitos minutos. É que está uma delícia eu te ouvir. Dá uma amarrada para a gente seguir, para a gente chamar a pena para a roda, mas... Tá, eu vou só fechar. Tem um monte de coisa que me fez muita provocação e eu quero te provocar também. Tá bom. Acho que finalizando mesmo, acho que também esse processo está acontecendo ainda, ele é muito forte ainda no presente, mas aí, só fechando, a partir dessa experiência, quase que naturalmente começou a surgir os convites para atuar enquanto coordenadora dos educativos, né? E aí, é pensar em estar nesse outro lugar, né? Nesse lugar da educação de museus, né? Enquanto uma figura decisória, né? Enquanto uma figura que atua num outro lugar desse educativo, que atua também junto com os professores, né? Pensando na formação dos professores. Então, novamente essas imagens atuando dentro desse sistema educativo e voltando de novo a essa conversa, né? De como que a arte pode, de alguma forma, curar esses traumas e essas imagens todas que nos adoeceram por tanto tempo. Obrigada. delícia te ouvir, Renata. Desde essa tua, esse teu jeito de ver de uma maneira tão indissociável, né? Essas dimensões de atuação como artista, educadora e curadora, né? e junto vêm outras coisas, né? É uma atuação ativista, né? É uma atuação ao mesmo tempo poética, né? E como você acaba de dizer, é uma atuação curadora, autocuradora, né? De certo modo, curadora no sentido de restauradora, né? Quando você fala da possibilidade de se descobrir negra, né? Quando o corpo encontra a performance ou a performance encontra o corpo, né? Há um restauro, né? Há um encontro aí de uma identidade, de um espelho, né? De algo que se vê de uma maneira pacificada, talvez, ou diferente, né? Então, é disso que se fala, né? Dessas operações, que essas atuações podem, talvez, encontrar a tradução, né? Nessa artista, nessa educadora, nessa curadora, pra si e pra outros, né? Então, bonita essa perspectiva que você traduz na tua fala, né? Interessantes também essas suas leituras da Patrícia, né? Hugh Collins, né? Nessas imagens, estereótipos, né? Que ela vai denominar de imagens de controle e também como você vai usar pra falar desse educador que faz parte, mas não faz parte da instituição. E como esse descolamento, esse distanciamento, também cria um lugar que pode ser de potência, né? A partir desse deslocamento também. Muito interessante essa perspectiva. Gostei demais desse teu ponto de vista. e antes de chamar a Kena, quero dizer, você falou que gosta muito do seu cabelo, também adorei seu cabelo. Eu quero ficar com você também. Obrigada. Muito lindo esse dread longo, fino, como você descreveu. Muito mesmo. Então, ótimo. Obrigada. Obrigada. Te agradeço. Te agradeço por essa fala inicial. Vou convidar a Kena pra chegar na nossa roda e daqui a pouco você volta pra gente ir pra perguntas e seguir no bate-papo. Que bom? Obrigada por enquanto, Renata. Kena, Kena, olá, olá, olá. Vou te apresentar aqui. Você tá boa? Olá, sim, sim, tô bem, cheguei. Que bom, que bom, muito bem-vinda. Quero apresentar, então, Kena Eleison, curadora, escritora, pesquisadora, herdeira griot, chamânica, narradora, cantora, cronista ancestral. Essa frase é de uma lindeza, que depois você possa comentá-la também. Mestre em História da Arte, especialista em História da Arte e da Arquitetura, bacharel em Filosofia, membra da Comissão da Herança Africana para Laureamento da Região do Caio Valongo como Patrimônio Mundial Unesco, curadora da 10ª Bienal Internacional de Artes e Arte na Bolívia, atualmente cronista da revista Contemporary in Latin America e professora do Programa Gratuito de Ensino da Escola de Artes Visuais do Parque Laje, de Rio de Janeiro e também diretora artística do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em dupla com Pablo Lafuente. Prazer enorme ter você aqui para essa conversa, para esse papo. Descrevi aqui um pouco antes de pontos de convergência que você e Renata têm, apesar de trajetórias muito únicas e certamente vai ser um prazer poder te ouvir agora. Renata, tão bom ouvir você falando a bio. Muita alegria. Bom, mas antes deixa eu me descrever. Eu sou negra, retinta, não tão retinta, queria até ser um pouco mais retinta, marrom, digamos que eu tenho o tom da pele marrom, os olhos marrons, os cabelos marrons, meu cabelo é crespo, curto e que eu uso de várias formas, mas agora ele está preso para cima, que dá uma impressão de pompom, bem fofo. Eu estou usando brincos que têm um pêndulo azul, eu estou com um macacão laranja que só dá para ver uma parte, atrás de mim tem livros, porque eu estou dentro do escritório, tem vários livros, alguns que eu li, outros que eu nem me interesso em ler, mas eles estão aqui me acompanhando. Eu tenho uma boca grossa, mas pequena, num sorriso bem grande que eu gosto muito de mostrar. E essa é um pouco da minha descrição. Então, eu gosto, um pouco para falar de mim também, para me apresentar, uma das primeiras palavras que eu uso é curadora. E eu uso essa palavra porque ela me foi conquistada muito, assim, com muito esforço, com muita auto-percepção, com muita auto-designação. Eu sou formada em filosofia e com mestrado em História da Arte. E entre a graduação e o mestrado, eu tive uma trajetória deliciosa, maravilhosa em arte e educação. Eu fui também cantora lírica, eu fui percussionista, eu fui educadora, coordenadora de educativos. e eu fui vendo que dentro da minha prática, toda a minha preocupação, meu desdobramento, minha conversa, estava no alinhamento para desenvolver conceitos, para fazer digressões, relações de ideias. Eu tenho uma formalidade, é um pouco acadêmica, que veio junto com a faculdade de filosofia. e eu me lembro muito que um dia eu estava trabalhando, eu era gestora, diretora de um centro cultural aqui no Rio de Janeiro, chamado Castelinho do Flamengo, já pensando, já tinha feito algumas exposições, já pensava no termo curadora, mas a ideia de conquistar, a ideia de me chamar, de me auto-proclamar curadora, vem junto com muitas outras questões. Eu percebi que eu já estava atuando como curadora, mas eu não me entendia possível de ser curadora, porque eram corpos que, quando eu olhava e pensava, essa pessoa aqui é uma curadora, essa pessoa aqui é um curador, essa pessoa aqui, nenhuma dessas pessoas eram minimamente parecidas, eram minimamente parecidas comigo, em forma alguma, nem em background, nem em nada. Eu sou do subúrbio, eu sou de Vila Isabel, eu tenho um conhecimento, um prazer enorme em relação a essa intelectualidade que me traz o subúrbio, gosto muito de falar sobre isso, sobre essa coisa do Rio de Janeiro, que muitas pessoas pensam que ser carioca é essa coisa da zona sul, assim, do Rio, e definitivamente não é, e eu não sou essa carioca. e voltando a essa relação de trabalho, eu me encontrei já desenvolvendo curadoria e me nomeando de outra forma, porque existia um espaço de poder relacionado a essa palavra, que foi uma conquista. e enquanto eu ia me percebendo curadora, eu fui também relaxando sobre a minha colocação dentro dos espaços de poder, sobre como uma atuação carinhosa era possível em espaços de poder, porque, ao mesmo tempo que tinha uma conotação muito forte desse lugar do recorte curatorial, tinha uma contundência agressiva muito grande que eu não queria assumir, que não tinha a ver com a minha trajetória. Então, ser curadora não só era um lugar de poder, que eu não me via, porque eu não via corpos como o meu, mas eu também, atuações como as que eu queria ter. E eu fui entendendo, durante o meu percurso, o que eu podia, justamente, jogar com essa questão. E uma coisa muito, muito legal, quero agradecer à Renata trazer a Patrícia Hill Collins aqui, que também é uma intelectual que está sempre me envolvendo, que são as relações de imagem de controle. Como o que ser uma curadora, o que ser uma curadora mulher, o que ser uma curadora mulher negra significava? E as respostas que a estrutura me dava e a preparação que eu tinha, não só intelectual, mas corporal para as questões. E aí sim, depois de um certo tempo, já mãe, inclusive, que sou mãe de duas crianças maravilhosas. Claro que são maravilhosas, porque eu não vou achar que as minhas crianças não são maravilhosas, mas tudo bem. Já mãe, já me entendendo dona do meu corpo, do meu fazer, eu consegui me colocar como curadora, não só para ocupar esses espaços de poder, mas também para questioná-los enquanto posicionamentos. O que pode ser uma curadora, o que pode desenvolver uma curadoria, o que se pode pensar enquanto curadora. Então, para mim, é um termo que eu tenho muito carinho, inclusive para poder implodí-lo, para poder desvirtuá-lo, para poder jogar. Tem um termo que eu uso muito, que eu trago muito, que é a relação da ginga, que só é uma compreensão do que pode ser ginga que traz para a gente, uma intelectualidade do que pode ser ginga que traz para a gente quando eu falo dessas implosões de dentro. Que a ginga é uma relação direta com o corpo que luta e dança. Só que essa cisão luta e dança é uma cisão eurocentrada. Quando a gente está pensando em ginga, a gente tem um desenvolvimento de pensamento afrodiaspórico. São corpos que não estão recortados, são corpos que possivelmente desenvolvem uma inteligência que dançam e lutam ao mesmo tempo. E essa dança-luta, ao invés de botar dança atrás em luta, eu posso trazer a palavra ginga. Eu posso trazer a intelectualidade ginga. Eu posso trazer a linguagem que traz essa palavra. Então, foi gingando dentro desses espaços que eu consegui me entender como curadora. E me datar, me localizar nesse lugar. dentro dessa questão que também traz um pouco a Patrícia, eu trago muito uma relação de humor. Que isso está numa relação completamente ancestral. É uma relação familiar, uma relação de herança mesmo. na minha família, a gente tem uma tradição no Brasil muito provável entre, assim, eu tenho o meu parentesco mais direto, que eu tenho um histórico nordestino, que vai da Bahia até o Maranhão, porque eu tenho Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia. Diretamente nos avós e nos meus pais. A minha mãe é carioca, meu pai é paraibano. E toda essa relação dessa vinda, dessa vontade de ascensão que está no Sudeste também. Eu sou um resultado, eu sou um resultado de sonho dos meus ancestrais, sim. Eu estou aqui muito por conta deles. E eu devolvo a eles não só essa colocação, mas também um interesse, uma pesquisa, uma certa um envolvimento para fora do Sudeste, também, que me interessa muito. Mas o que eu trago dentro dessas dinâmicas da ginga é o humor. Eu tenho muito, muito, eu levo muito, muito o humor como uma questão séria para desenvolver as dinâmicas de imagens de controle que tem. A performatividade da presença do meu corpo em silêncio já é altamente pedagógica, buscando os espaços de poder. E isso tem provas cabais, claras, não só o meu corpo, mas o corpo de uma mulher negra. E uma das dinâmicas, outras das dinâmicas que eu também acho que são muito importantes, são dinâmicas que propõem parcerias, trocas, conversas e coletividades. Dentro da minha trajetória, eu busquei não só estarem em coletivas, como desenvolver trabalhos em coletivo, estar perto, desenvolvendo núcleos, pensando em várias relações e, apesar de eu abarcar o termo arte-educadora na minha relação intelectual e preferir me colocar como curadora, a arte-educação tem uma ativação muito grande dentro da minha dinâmica de pensamento intelectual como curadora. e para mim é muito importante porque as trocas são muito importantes e necessárias e potentes. E dentro desse sentido, só para dar uma concluída que eu quero mais conversar e por isso mesmo para mim a fala solitária não faz muito sentido sem ver outras carinhas além da Meire que está aqui, quero agradecer por ela estar aqui comigo, está do meu lado. eu não vejo uma possibilidade de a gente desenvolver qualquer tipo de trabalho que possa trazer alguma troca que a gente hoje em dia chama de revolução fazendo as coisas sozinhas. A ideia de ser uma heroína única que está lá na frente segurando a tocha da revolução não faz sentido. Só é possível fazer isso em roda, só é possível fazer isso no contexto de pagode. aquela festa, reunião, união, ascensão que no final das contas pode trazer vários resultados ou nenhum. Pagode a gente come, a gente bebe, a gente dança, a gente fala, a gente grita, a gente briga, às vezes sai samba, às vezes sai filho, às vezes sai a gente cansado e feliz e matando saudade. Tudo isso sai. Muito bom. Goste te ouvir, Kênia. Muito bom te ouvir. Isso que você falou, Kênia, eu acho muito sério e muito precioso que você tenha trazido aqui, essa questão de como a presença, meramente, como ela é pedagógica nos espaços de poder, né? E você ainda falou a presença em silêncio, né? Quer dizer, tem a presença e o que se tem a dizer, que pode ser diferente do que seria dito caso você não estivesse ali, porque são outros pontos de vista que podem ser aportados, né? Mas mesmo a presença em silêncio, né? Também pode ter esse sentido, né? Pedagógico, como você definiu. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Porque eu acho isso, eu acho necessário que se fale sobre isso, porque acaba traduzindo muito das vivências que são as nossas, né? Nos espaços também culturais, diria ainda da importância disso, porque eu acho que são espaços em que as pessoas que estão nesses nossos espaços, dos museus e das instituições, têm uma auto-percepção que é de serem liberais e de esquerda e disso e daquilo, etc., e nem sempre percebem um pouco nos seus comportamentos ou naquilo que está tão arraigado que não se traduz em identidades que eles mesmos talvez descrevessem, mas que para nós é palpável, é lido, é percebido, como se expressa, são coisas que expressam justamente o que a gente vivencia como herança desse país, que é o que é, com o que os séculos puderam arrastar com seus rastelos até ontem e hoje, né? Então, acho bacana que você possa trazer isso desta maneira, por favor. Então, por exemplo, a minha formação acadêmica primeira começa com filosofia aqui no Rio de Janeiro, minhas duas formações são aqui no Brasil, mestrado e a faculdade, e em filosofia e em história da arte, eu termino me especializando em línguas estrangeiras eurocêntricas e em pensadores, filósofos e pesquisadores eurocentrados, não só europeus, mas também eurocentrados, né? Existem filósofos maravilhosos, brasileiros e latinos que partem de uma dinâmica eurocentrada, partem de Freud, de Lacan, de Aristóteles, né? E aí, nesse sentido, depois de um certo percurso, ao chegar dentro de um jogo de trabalho, o que se esperava de mim era uma especialização a partir do segundo de formação, acabei, tomo o diploma, eeeh! A primeira coisa que se espera de mim é que eu seja uma especialista em arte afrocentrada. Aí, aquele sorriso, porque a pessoa trabalha com humor, toda trabalhada na chacota, faz o quê? Por quê? Né? Eu jogo de volta, né? Dentro dessa gíngua, eu jogo de volta, assim, bom, o que faz você achar que eu, formada numa academia nacional brasileira, né? Que não tem uma especialização, agora, graças às deusas e a nós que estamos aqui, temos, sim, intelectuais especializados em intelectualidades outras que não as europeias, de vários países africanos, indígenas, nacionais e latinos, hoje em dia a gente tem, mas quando eu me formei, não. Então, aonde é que vem essa obviedade? E, obviamente, a maioria absoluta dos especialistas na época da minha formação eram homens brancos. E eu confesso que eu me, dentro dos meus limites, eu me recusava a estudar cultura afrocentrada com pessoas brancas. Eu falava assim, tem um limite aí, gente. Tem um gap para chegar nessa informação, mas volta. Volta. Voltando, nesse sentido, começo eu a correr atrás e uso esse jogo a meu favor. Hoje em dia, sim, tenho conhecimento enorme, já tem bastante tempo que eu me formei, mas tenho conhecimento que eu considero bom em relação a questões afrocentradas. Uso isso muito a meu favor, porque eu sei que eu sou uma pessoa muito mais inteligente, muito mais consistente dentro dos meus questionamentos, até para observar uma obra de arte eurocentrada como uma escultura do Brancuzzi ou uma pintura de algum artista renascentista. Tenho um olho para a cor diferente, porque eu tenho visões afrocentradas, sim, mas, assim, é muito impressionante que como a presença, a minha presença específica é a presença de corpos racializados que antes mudavam o ambiente, as pessoas tinham uma chegada para mim, uma fala para mim, que tentavam me colocar dentro desse lugar, tipo, olha, se eu estou dentro de uma abertura de exposição ou eu sou artista, porque, assim, não pode existir uma pessoa que seja curadora ou eu sou uma curiosa, ou, assim, sabe, se eu cheguei em uma abertura de exposição, se eu não sou artista, as pessoas já estranham, se eu estou interessada nessa artista para pesquisar, já me colocam num lugar subalternizado, e se eu assumo até esse lugar subalternizado como um espaço de poder, as pessoas estranham, porque tem essa relação também, tipo, ah, não, você está aqui para estudar, você está querendo entender, eu falei, estou, você sabe, você quer me explicar? Já que você está me subalternalizando, está disposta a essa troca? Ah, não, então você também está estudando, sabe, ah, meu jogo tem sido com muito humor, ao invés de trabalhar a raiva que dá muitas vezes, é me colocar dentro desses espaços altamente embranquecidos e eurocentrados, o retorno desse racismo, né, e aí muitas vezes você chegar feliz num lugar, à vontade, eu me sinto à vontade nesses lugares, eu me sinto muito tranquila nesses lugares, mesmo que esses lugares originalmente me expulsem, estruturalmente me expulsem, eu fui criada dentro de uma família que simplesmente nega essa relação, porque esse problema não é meu, e aí nesse sentido tem duas coisas, se o problema não é meu, a solução não necessariamente sou eu que vou dar, que é o que tem acontecido um pouco nos dias de hoje com essa instrumentalização, né, porque assim, ah, meu Deus, somos racistas, quem, o que é que eu faço? Eu falei, ué, gente, fui eu que inventei, então eu, que eu vou dar a solução, não, né, então vamos pensar aí, né, e ao mesmo tempo nomear essas relações, eu acho que a gente tem conseguido nomear de uma forma mais tranquila e menos agressiva, não que a agressividade não seja imensa, que a gente recebe, mas eu consegui desenvolver dinâmicas mas que eu recebo a violência e retorno com, olha, eu acho que você está sendo um pouco racista, eu acho que existe um pouco de racismo nessa sua fala, eu acho que tem alguma questão assim, sabe, algumas vezes as pessoas, você já reparou que você é a única negra nesse lugar? Eu falei, bom, querido, você reparou nisso, parabéns, o que você vai fazer com essa informação? A pessoa vai, pega o copo d'água dela, e sai, entendeu? O que é isso? A gente precisa colocar de uma forma também que não agrida muito nossos corpos que as questões que a gente sofre não foi a gente que construiu. E muitas vezes um sorriso resolve. Muitas vezes você está lá bem e é muito melhor acompanhada de uma amiga para segurar a sua mão. Você, é bom, é bom chegar lá com a amiga. Hoje em dia para segurar não, para roçar o cotovelo, que não pode mais segurar a mão. Uma amiguinha para roçar o cotovelo, você vai sorrir junto. Tenho percebido muito essas questões e vivido bastante. Renata, quer compartilhar um pouco o que a matéria, você quer compartilhar um pouco o que você vivencia deste lugar? Então, aqui no Drosim, isso eu fiquei pensando um pouco nessa questão de que a gente consegue hoje, a gente, a sociedade, consegue identificar o racismo, mas a gente ainda quer que o negro resolva esse problema e eu fico pensando muito que às vezes é uma boa maneira de como que o educador negro às vezes funciona para o museu, para a instituição, para a exposição, para o curador, como esse dispositivo decolonial. Então, assim, ele não faz uma exposição decolonial, ele continua com a sua referência branca, com a sua referência racista, mas aí ele bota um monte de educador negro, porque aí o educador negro, porque é negro, ele faz a desconstrução, né? E aí fica parecendo que foi de propósito, né? Então, assim, não, o educativo é super decolonial, quando na verdade, não, você está querendo que aquela pessoa seja pedagógica não porque ela é educador, mas porque ela é negra. Então, você acaba querendo que o educador seja duas vezes, pedagógica, assim, por função e pela cor, assim, e tenho visto bastante isso acontecendo, mas... Tem que ganhar duas vezes, né, Renata? Tem que ganhar duas vezes, mas nessa questão da presença, né? Eu adorei isso da presença enquanto uma pedagogia, né? Acho que acontece muito comigo de professores e de... Não acharem que eu sou a coordenadora, né? Tipo, de precisar ser coordenadora educativa com o crachá, né? Porque não acham que a pessoa, a mulher negra vai ser quem vai pensar a educação daquele espaço de arte, né? Enfim, já trouxe. Muito bom ouvir vocês. Deixa eu trazer perguntas que estão chegando aqui para a gente também. Essa é uma pergunta para a Renata. A Ana Cláudia Folha diz o seguinte, os museus ainda são espaços desafiadores de democratização da arte. E ela pergunta, como olhar esses prédios imponentes e sentir desejo de entrar neles certas de que cabem nossos corpos, nossa ancestralidade? Essa pergunta da Ana Cláudia. Tá. É difícil, Ana Cláudia, mas eu acho que, enfim, acho que só a nossa carinha aqui, né? Na tela de todo mundo já diz bastante coisa sobre essa pergunta. E acho que quando uma de nós ocupa um cargo de poder dentro dessas instituições que parecem que não são para a gente, já muda uma coisa no imaginário, né? Um pouco disso que a gente trouxe na pergunta da Renata. Eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que quando uma de nós ocupa esse espaço, já se cria novas, novos acessos, só pelo fato de estarmos ali. Mas acho que é preciso ter uma política mesmo de acesso para esses espaços, né? E aí até trazendo a experiência da Keina agora no MAM, né? Como, por exemplo, uma entrada franca para um museu como esse já ajuda bastante, né? Mas acho que a gente tem que criar uma política mesmo, assim, de abrir as portas, de mostrar que esse lugar está aberto, e de trabalhar também com inseguranças, porque às vezes a segurança do museu é muito parecida com a segurança do supermercado, define muito quem vai ser seguido ou não dentro dessa instituição. Enfim, eu não tenho respostas, mas eu acho que cada vez mais é preciso ampliar o acesso de novas pessoas nesses espaços e pensar políticas de acesso mesmo. E aí, nesse sentido, eu sempre acho que um educativo forte ajuda muito, porque o educativo pensa essas questões, assim, né? É natural dos educativos pensar esse acesso, pensar o lado de fora das instituições. Então, acho que fortalecer e dar cada vez mais espaço para esses setores de educação é sempre a melhor saída. Perfeito, Renata. que ainda tem uma pergunta para você que é da Edneia Rabelo e ela pergunta o seguinte, a ginga pode ser vista como uma epistemologia não colonial? Bom, ai, Deus, que difícil. Existem duas questões aí. A ginga vem de um resultado afrodiaspórico. a ginga vem de um resultado violento, escravocrata, capitalista, machista, racista, então, o não colonial é um complexo nisso, mas eu não acho que é uma coisa que a gente não assuma como tal. Eu acho que a ginga é um parte de uma linha epistemológica, uma linha de intelectualidade, uma linha de saber que diferente, eu ia falar divergente, mas não divergente, diferente de linhas eurocentradas não partem de uma corporalidade, não sei se eu travei, que partem de uma corporalidade que tem uma complexidade mais integral, se é que a nossa língua portuguesa, europeia, pode dar conta, mas é, quando a gente pensa algumas linhas de pensamento, quando a gente profere palavras de base europeia, essa base vem de uma intelectualidade que tem uma cisão, alma e corpo, intelecto e instinto, até o termo homem e natureza, que hoje em dia não tenho mais falado, falo humanidade e natureza, tem essa cisão, existem linhas de pensamento, saberes, que são altamente mentais, eu quero deixar isso bem claro, são altamente mentais, tem uma racionalidade enorme, mas que partem de uma integralidade de percepção e obviedade de que a cisão não faz sentido, por isso que lutar e dançar não faz sentido, tem uma integralidade, é uma palavra chamada ginga, por isso que quando a gente fala de alguma, quando a gente vai falar de uma relação de axé, quando a gente vai falar de um orixá, a gente vai falar de Oxum, Oxum não é a deusa das águas doces, Oxum é a água doce, é a pessoa, é tudo, na hora da gente responder isso, proferir isso numa língua eurocentrada, tem que escrever um textão, se você parte de uma intelectualidade que não é eurocentrada, que não tem essa decisão, você dá conta de uma palavra só, nesse sentido a ginga tem esse arrasto, é importante a gente saber que nós somos corpos que estamos aqui, resultados de sequestro e estupro, tem esse arrasto, por isso que a gente não está só dançando, a gente está lutando, a grande dinâmica que eu acho que é muito importante a gente colocar aqui, que existe uma dinâmica de abundância dentro dessas intelectualidades que chegam até nós, porque apesar de uma extrema relação de morte e de dissolução desses corpos, tem vários rituais de dissolução da memória, de dissolução de personalidades, de exotização de pensamentos tão grande, e eu hoje falar a palavra axé, ginga, oxum, só mostra um trabalho forte de abundância nisso, porque a manutenção dentro de uma força de destruição só pode se dar dentro de uma dinâmica de abundância, se fosse de uma dinâmica de escassez, tinha acabado, como está aqui, chegou na gente, porque é bunda, inclusive a bunda. Para terminar assim, meio polêmica. Olha, tem uma pergunta boa aqui que chegou da performance arte, a identificação que veio acompanhando a pergunta. A curadoria é uma zona de poder que há anos tem replicado a hegemonia da branquitude. Vocês, Renata e Kenia, que ocupam esta zona, quais são as dificuldades para romper e ou negociar com este espaço? Vou começar com a Renata, por favor. Nossa, sim, é um espaço de poder, mas eu acho que a gente tem que pensar, gosto muito quando a Kenia traz a ideia de que ela ocupa esse lugar, mas ela não ocupa sozinha, na curadoria. Então, eu acho que é importante quando a gente pensa na curadoria enquanto um lugar de poder, a gente pensar quem está ocupando esses espaços. porque eu acho que, enfim, se for uma mulher negra ocupando esse espaço, a gente tem que falar, repensar esse lugar de poder, porque não é um poder solitário, ele carrega muita gente junto. assim, então, eu acho que uma das questões é, pensem quem vocês querem como curadores. Tirar esse lugar de pessoas, né, de homens brancos, de pessoas cis, já ajuda bastante, né, já cria uma, uma, ai, não gosto de falar diversidade, porque eu acho que também a palavra diversidade também já é super capturada, né, e se transforma também num, uma coisa vendável, né, mas eu acho que pensar quem vai ocupar esses espaços já é repensar essa questão de poder, é, acho que a gente também não precisa ocupar com uma pessoa só também, esses lugares, né, eu acho que conversas são sempre muito bem-vindas e fazem com que a gente ganhe bastante nos diálogos, né, que se cria. E vou falar o que eu falei o tempo todo na minha fala, que é a questão da intimidade, né, eu acho que colocar a intimidade como uma política, seja qual for a sua forma de, enfim, do que está em questão, já é dissolver esse poder e transformar a coisa em um outro lugar. Nossa, é, é, o termo negociação é um termo, eu acho que importantíssimo, mega potente, é, é uma negociação, inclusive com nós mesmas, né, porque a gente está usando várias terminologias que vêm de uma base de dinâmicas de poder, de solução dos nossos corpos. Então, como é que a gente negocia com a gente mesma, e eu acho que aí, puxando o termo intimidade que a Renata usa de uma forma que eu acho que é maravilhosa, assim, Renata, obrigada, catei, eu, eu, eu tenho me colocado muito com o termo de ser uma pesquisadora de amor, e eu uso a palavra amor dentro de uma dinâmica que é muito importante porque não parte de uma solidão e aí, de novo, muito menos de um foco eurocentrado romântico, porque em nome de amor já se matou muito, em nome de amor e cuidado já se aniquilou muita coisa, já guerras foram feitas, algumas questões, então, eu, dentro dessa pesquisa, eu fui buscando terminologias, pares de amor para ver o que pode fazer mais sentido para mim encontrei com a rainha de Sabá na língua da Etiópia, que é, que se chama Amárico, o termo Fikrir, para traduzir amor, e nesse lugar eu, eu trago, eu puxo por uma linha de pensamento não, é, eurocentrada, mas eurocentrada também, pensando no tempo espaço como algo é, mas, mas localizado e vivido, Fikrir, Amárico é uma das línguas mais antigas que ainda estão vivas e faladas, então, quando eu uso a palavra amor em Amárico, quando eu falo Fikrir, eu falo de um amor velho, eu falo de um amor que chegou até agora, falo de um amor que sobreviveu algumas questões, eu falo do amor da rainha de Sabá, eu falo do meu amor também, então, nessa negociação, é, perceber aonde eu consigo encontrar o amor romântico, e aí, no romantismo a gente tem a ideia do ideal, no campo do ideal a gente tem a ideia da aniquilação, da unidade, do universo, e aonde eu consigo dentro desse, nessa dinâmica, injetar Fikrir, e colocar possibilidades pluriversais, é negociação, é negociação, aonde estão esperando uma briga, eu prefiro cantar, aonde estão esperando um canto, eu chego para brigar, então, tem tem negociações intensas e cansativas que a solidão não, não dão conta, é importante a gente estar junto. Seguindo um pouco nisso que você está dizendo, é, a pergunta da Ana Cláudia Folha para você, é, peraí, a pergunta é o seguinte, esse enfrentamento que você faz dentro dos espaços, de alguma maneira se torna muito desgastante, pode nos adoecer, na verdade, ela pergunta isso, pode nos adoecer, em que medida você sente que é educativo para o outro? eu tenho muito cuidado com essa relação porque eu sou uma pessoa que trabalha muito, que se entrega muito à relação de trabalho, né, eu sou aquela pessoa que não tem hora para parar de trabalhar, então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, e aí, graças à minha sexualidade, eu venho de uma família que puxa um pouco com a orelha nessa relação, tipo, já comeu, já dormiu, o que você está fazendo? Já bebeu água? E eu repito isso com os meus colegas e as minhas colegas de trabalho, você já bebeu água? Bom dia, me manda uma mensagem às seis e meia da manhã, você está respirando? Para saber, seis e meia da manhã mensagem de trabalho, você está respirando? Para saber, é nesse sentido, e é nesse sentido, aí eu volto mesmo ao amor e ao fíquere, como que a gente consegue estabelecer essas dinâmicas, e aí puxo a Renata, de intimidade, para a gente poder estar junta, para a gente poder estar parceira, para a gente poder falar que não vai dar agora, mas que dá depois, que isso não faz sentido agora, mas vai fazer sentido depois, ou se já fez sentido agora, não faz mais sentido, é uma dinâmica de respiração muito grande, entender que dentro da gente a gente tem a hora da expansão e da concentração, e tentar respeitar, tentar, não vou dizer que eu sou a pessoa que mais respeita isso, mas eu tento respeitar. É interessante, é interessante como a conversa acabou sendo muito sobre a atuação, e as presenças, e as estratégias, e o quão difícil, o quão fácil, e o por onde, e o impacto sobre nós, e sobre onde nós estamos, e tudo isso. Eu acho que são questões importantes, e queria trazer mais uma variável para essa conversa também, que são os artistas. Nós estamos vendo um cenário em que há um sentido que não é de pioneirismo para os artistas negros, que estão na cena brasileira hoje, porque artistas negros desde séculos por aí, mas de uma nova cena, um pouco transformada, em que há alguns novos espaços que se abrem, há alguns novos desafios possíveis, há algumas coisas que se transformam. Inclusive, gostei muito, Renata, quando você falou dessa pedagogia antirracista que também é trazida na própria prática de algumas artistas, e você mencionou diversas, e que são mulheres, então também uma atuação transformadora que vem por elas. Também me lembro de uma fala sua, em que você fala de uma atuação e você não vai dizer transformadora, você vai falar em uma atuação revolucionária. Eu acho que você está se referindo a uma atuação que é sua, de outras pessoas que estão no campo da cultura nesse momento, pela potência de movimento e pelas dinâmicas que são criadas nesse momento, nesse tempo do agora. Eu gostaria de ouvi-las um pouco sobre o que vocês veem nessa cena atual com os artistas negros que estão presentes, atuantes agora. Por favor. Renata, você começa já que Keina falou, pode ser? Tá bom. Uau, difícil. Acho que quando perguntam do cansaço, né, para Keina, eu fico pensando como que esse cansaço ele se dá muito também, e aí de novo a solidão, enfim, tudo que a gente fala vai juntando, mas do fato da gente, desse pioneirismo, né, sempre ser as primeiras a estarem em algum lugar e aí também desses espaços que se criam agora e de repente também como esses espaços eles vão se multiplicando, né, e a gente, pelo menos falo de mim, como é difícil dizer não para falar em alguns lugares, porque, enfim, de entender que também essa fala se transforma em tantas coisas porque encontra tantos pares e pode revolucionar tantas coisas, né, que fica difícil, né, de não porque, e aí quando você vê você quer revolucionar o mundo com a sua prática e com a sua fala. A Milena Lísia é uma artista carioca, ela tem um trabalho, desculpa Milena, eu esqueci o nome do trabalho agora, mas é um trabalho que eu adoro, que é sobre, com um fio de cabelo dela, que é uma folha, uma luminária e ela esticando o cabelo e esse cabelo voltando, né, e aí esse trabalho fez parte de uma curadoria minha e eu fui falar com ela e aí, ai, ficha técnica, não sei o que, esse seu trabalho e ela falou pra mim assim, ai, mas eu não entendo esse trabalho como um trabalho meu, é um trabalho coletivo, e assim, como assim ela, não, porque eu uso o meu fio de cabelo e meu fio de cabelo, eu tô carregando a minha família inteira naquele fio de cabelo, né, então assim, não posso dizer que esse trabalho é meu, é, então eu tenho visto cada vez mais, assim, é, os artistas negros trazendo todo mundo junto, né, a família inteira junto, a comunidade inteira junto, é, é lógico que também, de novo as negociações, a gente tem que ter cuidado, porque sempre espera-se que a gente fale enquanto comunidade, né, mas acho que tem uma construção, é, que é essa construção do coletivo, assim, é, que é um pouco indissociável, é, da nossa prática, é, ai, não sei se eu respondi, mas eu acho que essa questão do coletivo, assim, é, é, é muito importante, acho que é isso, Keina, vai. É uma marca, né, Renata, é uma marca, né, dessa presença desses agentes neste momento, né, a gente vê muito esse diálogo em rede, essa articulação e essa troca, que talvez a gente não visse de fato há pouco tempo atrás, né, e como é uma estratégia de fortalecimento, de aprendizado, e eu acho que também de prazer, né, de uma impressão, de prazer que vem pra própria prática, pro próprio exercício artístico, por essas conexões alimentarem, né, o que se cria, o que se faz, o que se fala, o que se vive, eu acho que você tem razão. É lindo, é verdade, total, super concordo, porque, é, do mesmo jeito que tem uma fome, né, uma fome de estar, de fazer, mas é, e aí, volto lá pra coisa do pagode, dessa, dessa intelectualidade que traz a dinâmica do pagode, de fazer junto, são pessoas que vibram com a vibração das outras pessoas, e junto disso também uma relação de responsabilidade com isso, sabe, é, eu tenho visto que são inteligências, é, afrodiasporicamente centradas, indígenas, né, nativas, centradas, aonde essa relação de conquista, traz uma responsabilidade, traz essa, essa coisa conjunta, eu não tô aqui sozinha, não tem a menor possibilidade disso acontecer sozinha, é, é, é muito limitado você pensar apenas numa questão da solidão, né, da conquista com aquela pessoa, né, a medalha de ouro traz uma equipe, sabe, não é aquela pessoa que tá recebendo a medalha, e o mais incrível que eu tenho visto dentro dessas dinâmicas são inteligências de construção de medalhas juntas, sabe, as pessoas todas recebendo a mesma medalha, sabe, juntas, e aí tipo, traz, ai, obrigada, muito obrigada, pega a medalha, corta num monte de pedacinho, assim, olha, toma aqui esse pedaço, esse pedaço, aqui é uma cordinha pra todo mundo e vai, óbvio que tem dentro da cena artistas negras e negras que são, negros e negras que ainda, nós mesmos, curadores, não é só isso, né, que ainda tem uma percepção solitária, mas a gente agrega, a gente tem agregado muitas questões, eu acho que a gente está dentro de uma dinâmica artística menos normativa, o que é muito importante, né, e não necessariamente convidativa, mas mais normativa, onde a relação do exótico, da exotização, né, daquela coisa bonita ali na estante, não bonita na atuação, no agenciamento, tem, tem, tem aumentado, o agenciamento das pessoas tem aumentado, e a necessidade de estar em outros lugares, é, juntos, né, o espaço de poder é legal, ainda é um espaço de desejo, né, ainda tem essa relação de desejo, mas ela vem em forma de coletivo, né, não dá pra, pra, pra ter um castelo, a gente vai alugar uma casa junta, e essa casa vai virar o nosso ateliê, esse ateliê vai ser o lugar que a gente dorme, come, e, sabe, tem uma relação que não tá mais numa dinâmica de, de, de diminuir, são inteligências coletivas que estão sendo desenvolvidas, é muito, desculpa, imagina, e acho, acho que tem uma coisa também de uma generosidade, né, que acho que até pode não ser proposital, mas que quando, se estou sabendo dizer, acho que tem uma prática generosa no fazer artístico, né, enfim, penso, dando um exemplo, assim, lógico, vou sempre pensar pra educação, mas sei lá, quando Yuri Cruz cria a Anastácia, né, recria essa imagem da Anastácia sem a máscara, por exemplo, né, enfim, uma coisa dele, da cabeça dele que ele cria, e essa imagem muda o imaginário, tão profundo, enraizado, e vira material didático, e, nossa, assim, é uma coisa que muda tantas coisas em tantas camadas, né, eu vejo os trabalhos de artistas negros e indígenas, enfim, mudando estruturas, assim, dentro dessa generosidade. Não sei se explicar, mas enfim. Total, eu pensei agora numa artista que você trouxe, bom, eu sou apaixonada por várias pessoas que você falou aí, gente, conheci, amo, é, numa artista é, é, do norte, a UAMENDES, que é maravilhosa, que se coloca no mundo como indígena trans, sabe, e, e, e trata de uma visualidade, trabalha com cor, eu que vou puxando muito pro formalismo muitas vezes, trabalha com cor de uma forma muito impressionante, que não pode ser colocado dentro de uma didática do exótico, aquilo ali é um conhecimento intelectual pra lidar com a cor, sabe, é, e, e tem uma relação muito coletiva, sabe, em algumas, eu, infelizmente, eu me esquecia, era um termo que eu usava muito, se eu não me engano, é Guarani, eu posso estar errada, mas, se eu não me engano, é Guarani, me perdoem se eu estou errada, mas, é, tem um, um termo pra verde e azul, que é a mesma palavra, porque verde é uma, é uma coisa, azul é outra, e essa palavra são as duas, como se separar o verde do azul não desse conta, porque são essas relações do, né, do, do, do que você vê, dessa movimentação, degradê de uma certa forma, né, que você, você balança pra cima e pra baixo, que vai do mar pro céu, da quantidade de verde das folhas até, sabe, que é lindo, que quando você vai pra uma formalidade acadêmica, é uma forma de pensar, é, dinâmicas de design, que são totalmente sofisticadas, é, é, é muito bonito a gente trazer um vocabulário, é, limitado, claro, porque a gente não está dentro de, de todo, o escopo, é, indígena, nem africano, né, porque africanos são muitos países, a gente não consegue abarcar todo o escopo, mas há, vamos dizer assim, a movimentação do arrasto, traz pra gente algumas, possibilidades de ampliar os nossos limites, não só de escrita, não só de leitura, mas de percepção dessas inteligências, e, e a cena tem sido muito potente nesse sentido. muito potente. Olha, vou dizer o seguinte, infelizmente, vocês que transformaram o meu dia, e a minha semana, e que trouxeram essa, essa delícia de energia, né, de sinalizar justamente essas possibilidades de diálogo, de troca, né, de afinidades e de fortaleza, né, que eu acho que é isso que a fala de vocês traduz, né, pelo caminho de vocês, pela limpidez das ideias, né, também pelo humor, né, pela largueza do sorriso, por tudo isso, criaram pra gente aqui um Africanidades, esse terceiro Africanidades, criaram pra gente uma abertura tão promissora, e tão bonita e tão gostosa, quero muito agradecer o presente da presença de vocês e tudo que vocês puderam trazer aqui nessas falas tão bonitas. Teria uma última pergunta aqui da Silvia Fernandes, na verdade, ela é uma pergunta mais pro Instituto, porque ela pergunta sobre o Instituto na Gávea, que fica próximo à Rocinha, mas que tem pouquíssima visitação de negros, né, poucos negros frequentam a instituição, como mudar isso. Então, enquanto eu dou aqui os recados finais, vejo também se Ken e Renata têm algo a dizer aqui pra gente encerrar, eu pediria, Silvia, que você enviasse aqui pra gente, pelo mesmo canal que você mandou a pergunta, o seu e-mail, porque eu gostaria de poder te mandar uma resposta por e-mail. Acho que é uma questão pra nós, não acho que é uma questão resolvida, queria compartilhar com você algumas iniciativas, algumas tentativas nossas de projetos e tentativas de diálogo, de aproximação, porque eu acho que a tua pergunta é uma pergunta importante, cara, pra mim e pra nós. Quero lembrar que o encontro de hoje foi gravado, que ele vai ficar disponível no YouTube do IMS com os recursos assistivos, então quem assistiu e curtiu, compartilha, avise outras pessoas que essas mulheres incríveis hoje aqui trouxeram tantas coisas bacanas que podem ser então também desfrutadas por outros. O próximo encontro do Africanidades vai acontecer no dia 21, no mesmo horário, às 18, na mesa perspectiva da cidade. Nós vamos ter o prazer de ouvir a Tainá de Reis de Paulo e a Érica Lemos. Vocês gostariam então de fazer uma fala de fechamento e despedida? Renata, por favor. Queria muito agradecer, acho que foi lindo esse encontro e acho não tenho certeza que ele vai reverberar muito aí. Enfim, ainda bem que vai ficar gravado para todo mundo ter acesso a ele. Estou muito feliz. Vocês duas são grandes referências para mim, então estar aqui junto me deixa muito emocionada e muito honrada mesmo. Queria agradecer o convite do Moreira Salles, dos educativos do Moreira Salles e também agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Ok, por favor. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui dessa troca, sentir esse calor mesmo dentro desses quadrados, desses retângulos. quero agradecer a Érica que está aqui com a gente também, porque eu falei da Meire, então quero agradecer a Érica também. Falar que eu acho que a gente faz a diferença assim, junta, conversando, trocando, só quero agradecer a possibilidade de ser esse sonho dos meus ancestrais e ser um ancestral cheio de história que vocês estão na minha história. E vamos influenciar o passado, vamos influenciar o futuro trabalhando junto. Obrigada, muito obrigada. Bom, então obrigada a vocês mais uma vez, obrigada para a Érica, para a Meire e para toda a equipe do Educativo que pensou essa série bonita do Africanidades e para todos que nos acompanharam aqui nessa noite de Papo Bom. Um abraço, boa noite. Tchau. 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 Tchau.